Abertura Abertura A defesa do goleiro Colorado Volta para o Internacional Partiu Andrezinho Foi para a bola Caprichou Grande defesa do goleiro Vanderlei Posição legal da grande área Cavenaghi bateu cruzado Espalma Bem colocado o goleiro Vanderlei Metendo para a escanteia Um excelente arremate do Cavenaghi Ele trouxe pelo meio Tentou o passe para Guinha Azul Por elevação para Andrezinho Dominou, bateu cruzado Cai Vanderlei Bem colocado para fazer a defesa Lançamento em profundidade Para o campo de ataque Quem domina é o Alessandro Encara a marcação do número 8 Baiano do Alessandro Tuas para o pé esquerdo Arrematou direto Cai para fazer a defesa O número 1 Vanderlei Juliano Agora foi para a bola Cavenaghi bateu A bola passa muito Perto do gol do Vanderlei Foi para fora Juliano A esquerda vai descendo Trazendo para o meio Cavenaghi pediu Deixou para o Kleber Kleber suspendeu na grande área Subiu de cabeça Sobe da bola Bate em cima do defensor E vai pela linha de fundo Escanteio para o Colorado Juliano O contra-golpe da equipe Colorado Levantou na área Oscar Cavenaghi Chegou para ela Passou por ele Foi para fora Bola para o Camisa 18 Sobes Vai levando Sobes Bateu de longe Cai bem colocado O Vanderlei Para fazer a defesa Juliano Cavenaghi Domina Cavenaghi Jogando quase como um ponto Cavenaghi Deixando agora com Oscar Oscar escapa da marcação Ele levou pela linha de fundo Passou no meio dos dois jogadores Invadiu a grande área Bateu cruzado A bola passa E vai pela linha de fundo Kleber Kleber dominou Trouxe para o pé esquerdo Jogou na frente Boa bola Com Oscar Pode tentar arrematar Oscar deixou na frente Para Cavenaghi Faz Cavenaghi Faz Cavenaghi Bateu para fora Não saiu Travou Já passou né Léo Já passou eu acredito Da Alessandro Tentou de pé esquerdo Arremate No pau Sobrou Cavenaghi Para fora O Alessandro toca na perna esquerda Agora puxando para o meio Jogando bem com Oscar Oscar tentou passar na marcação Caiu Mandou seguir Voltou o cruzamento por baixo Cavenaghi de letra Defendeu Vanderlei Descanteio pelo Alessandro Tocando com o Ney Ney levantou na grande área Pode ser agora O toque de cabeça do Índio Espalma Espetacular O Vanderlei Vai Para Oscar Pede Kleber mais atrás Levantou na grande área O toque para o Alex Tentou perder o Alex Caiu Mandou seguir Caiu de novo E o árbitro Deu falta do Alex Deu falta do Alex Eu fico na sua opinião Juliano Será o último lance da partida Quinta na bola é Kleber Autorizado o Kleber Suspindando a grande área Tentou Cavenaghi de cabeça Sobrou o toque A bola é feita Subiu no alto Para fazer a defesa O Vanderlei Quando encerra o jogo O Márcio Chagas O – Ano incórdia o No Ogier O – Ano incórdia o no E o Nah Yorq O – Ano incórdia o no O – Ano incórdia o no No – Ano incórdia o no